Boas amiguinhos das operações táticas da Bolsa de Valores, a gente está recebendo uns pedidos aí para conversar sobre uma maneira mais informal sobre indicadores, passar umas dicas e tal, vamos lá, vou começar aí com as super bandas do Jacó, a gente vai dar uma brincadinha aqui para mostrar para vocês a seguinte situação, estamos aí na tela, vocês estão vendo, está ao vivo e a cores e em cores, dia 2 do 8, índice Bovespa, e a seguinte situação, vamos botar aqui, super bandas, por que super bandas? Um direto assunto pessoal, para não tomar nem muito tempo de vocês, vamos lá, o que que nós vamos fazer? O John Bollinger, eu não quero entrar no mérito técnico, porque além de, nós falamos a parte teórica que dá também, mas fica muito chato, fica chato para chuchu, para quem quiser, tem um livro do John Bollinger falando sobre bandas de Bollinger, é utilizado no mundo todo, são muitos traders, eu sei que tem gente que diz, ah, mas o trader institucional não usa gráfico, bom, o detalhe é o seguinte, você já esteve lá? Você está lá? Não sei, eu não sei, eu sou uma orelha, estou aqui sentado na minha casa, no sofá, mas quando eu vejo, eu na minha real humildade, toda vez que eu vejo um filme, uma reportagem sobre um Wall Street, ou quando a gente vê um monte de numerozinhos, tipo aquelas coisas de tape reading, e sempre tem um gráfico, mas não tem uma vez no mundo que não tem um gráfico, entende? Então o camarada que te fala que ninguém no mundo vê gráfico, é a visão dele, talvez, ou tem alguma intenção com isso, então, não sei, mas adapte-se àquilo que te dá prazer de fazer, que te dá dinheiro na questão de bolsa de valores, que tu pode, se tu usa price action, tape reading, indicadores, usa os três juntos, usa fundamentos, poxa, livre manobrar, né? Então eu vou passar um pouquinho do que eu sei aqui pra vocês, as coisas que a gente brinca, tá? Então eu não quero entrar no mérito do teu setup, do teu operacional, e só contribuir com os amiguinhos. O que eu fiz agora? Vamos lá, vamos lá, o que o Jacó está fazendo aqui? Eu só inseri bandas de Bollinger, tá? E vou clicar de novo em cima, ó, então eu estou com duas aí, tá? Essa é a brincadeira que a gente vai fazer agora, nada demais, nada de tenebroso, nada de muito conhecimento, madaf***, tá? Vou clicar, duplo clique em cima, vai abrir uma delas, certo? E eu vou fazer, aqui está a brincadeira que a gente vai fazer. O John Bollinger fala que 97% do preço se comporta, fica acondicionado dentro das bandas de 20 aritmética, desvio de 2, certo? Isso é o que o John Bollinger fala, 97 ponto, bababá, por cento. Aí tem até um gráfico daqueles assim, que eu, como fiz letras, pra mim aquilo, aí a medida que se afasta de um lado, se afasta do outro, a probabilidade de se... Nossa, eu acho terrível, por isso eu já fiz letras por causa disso, porque matemática não é o meu métier. Então, nem é o caso de puxar um slide aqui pra mostrar pra vocês. Como eu falei, existe o livrinho do John Bollinger. Olha o Bollinger abrindo lá e o preço subindo. Olha o Bollinger abrindo e o preço subindo. Neste momento, vocês estão vendo o Alvevo e a Cores. Então, esse ali, vamos mudar pro Bollinger D20 e vou deixar ele amarelinho, ok? Vamos lá. Olha a nossa brincadeira rolando aí. Ok, agora eu quero deixar essa média aqui, mostrar a média e a aparência da média. Eu vou deixar ela pontilhadinha, certo? E amarelo também, que é pra não confundir com o verde do preço. Certo? Tá, ligo lá, de fundo. Vou clicar no que sobrou. Vou diminuir, parar. Eu gosto de usar entre 12 e 13. A gente chama lá de Bollinger Samurai, no curso operacional do Jacó. E aqui eu vou fazer a brincadeira, pessoal. Eu vou botar o desvio de 1. 1. Se o nosso queridão lá falou que o normal do preço é ficar com um desvio de 2, e é com 20 períodos, eu vou querer uma divergência, eu quero o spread entre os dois, as duas locações de preço, onde o preço ficar deslocado entre um e outro. Eu vou traduzir pra ficar mais fácil. Então, veja o que eu tô fazendo. Desvio de 1, 12 períodos aritméticos, certo? Pronto. Olha o que aconteceu aí. Beleza? Ok. Vou pintar um deles pra ficar mais bacana. Vou tirar a média, tá vendo? Ó, pum, tirei a média. Vou botar ele, aparência. Vou botar ele preenchido. Vamos botar aqui um rosinho. Pra ficar bem diferente de tudo que a gente enxerga em outros cantos. Ok? A cor dele. Vamos botar lá o rosito também. Pronto. Aí, ó. Não ficou tão fiasquento. Vamos lá. Agora a gente vai pensar no... Ó, 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 que bacana, que bacana. Ó, abrindo aqui, ó, o que Anitta, quem já acompanha nosso canal, que eu já vi o Anitta falando da boquinha de jacaré. Olha a boca abrindo aqui e abrindo ali. Jacó, então quer dizer que aí vai subir o monte? Não, eu não sei. Não faço a menor ideia, até porque a gente prefere quando dá essa restringida aqui no preço. Né? Que o nosso querido Mário Saldanha chama de alicate, né? Que dá aquela espremida. Que o John Bollinger chama de squeeze. Então, ele aperta, aqui, ó, aperta. Ó, ele aperta as bandas para depois abrir. Isso é bem legal. Aqui, ó, apertou e depois abriu. Então, aqui, eu não considero que tenha apertado para depois abrir, né? Então, isso, a volatilidade está aumentando. Uma coisa que sempre tem que considerar, independente da técnica, né? É a ação do preço, ou o que é chamado de price action, né? Para ficar bonitão. Então, a gente tem, nesse momento aqui, ó, a máxima desse movimento. Então, é interessante um candle fechar próximo da máxima e acima desses preços, né? E, lógico, daí o Bollinger deverá estar aberto até esse momento, a menos que ele fique consolidando. Certo? Jacó, eu já te vi falando que não precisa fechar Bollinger. Quando você vai fazer uma parcial curtinha para tirar o teu risco. E aí, tem outros macetes que estão aqui no canal. É só ouvir, né? E assistir. Como seria, por exemplo, uma compra por aqui. Independente do candle, certo? Vou tentar fazer 50 pontos. Ó, deu. Deu 50 pontos. Puxei para o 0 a 0 e fui estopado. Eu não preciso esperar fechar candle. Eu não quero 80 mil pontos. Eu quero fazer o que a gente chama de jazz, né? Que é o Jacó antes o Yudo. Vamos lá, pessoal. Eu vou passar algumas técnicas. Primeiro, eu não vou brigar com a banda de Bollinger, certo? Então, vamos escrever ali. Não brigar com a banda de Bollinger. Principalmente com a amarela, que é a mais forte. Porque ela é a de maior periodização. 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 .com.br. Periodização. Ó, periodização. Presta atenção. Então, eu não vou brigar com a banda de Bollinger. O que significa isso? Aqui, o preço está para cima. Concorda? aqui o preço está para cima e a banda de Bollinger está para baixo. Então eu não vou tentar ficar comprado para o resto da vida, porque elas estão divergindo na direção. Certo? Se porventura eu houvesse comprado aqui, muito provavelmente eu precisaria ter feito a parcial antes de chegar no Bollinger, cento e tantos pontos, acreditando também que a banda de cima estava virada para baixo. Certo? Ah, mas tinha um pivô. Bom, vocês vão ver que em diversos momentos isso não vai ser profícuo, porque a banda não vai ajudar. Como foi aqui. Ele toca na banda, a banda está caindo e volta. Então aqui foi embora. Aqui já deu. Ah, mas e aí como é que faz? Bom, não faz. É justamente sobre isso que a gente vai conversar. A banda precisa abrir. E neste momento aqui... Ah, Jacó, agora o gráfico está pronto. Não. Lá na hora, assim como vocês estão vendo a banda abrindo aqui, a banda não está abrindo aqui? Pois é. Lá na hora abriu e abriu bem arregaçado. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A banda abriu, a banda de 20 abriu para baixo. Eu, na minha realis humildade, eu acho uma das coisas mais importantes na tomada de decisão, quando tu quer ir para cima e a banda de baixo abre para baixo. Quando tu quer vender e a banda de cima abre para cima. Significa que a volatilidade está arregaçando com força. Certo? Então tu tem aqui este movimento e este movimento da abertura das bandas. O candle fecha acima com banda aberta. Então é diferente de nós termos esse candle aqui. Ah, Jacó, rompeu a máxima ali. Bom, este aqui não era para ter comprado. Tem que esperar o candle fechar com a banda aberta. E é mais interessante ainda quando a gente não tem mais resistências aqui. Te deixa com mais força. Ou, de repente, para tu aumentar mais a mão. Certo? Então não brigar com a banda de Bollinger. Esperar a boca de jacaré. Certo? Espera a boca de jacaré. E quando isso acontecer, o que o Albrooks fala lá dos canais que são Thai, um canal curto, apertadinho, por isso Thai em inglês, é amarrado. Esse Thai, esse amarradinho, esse pequenininho, esse estreitinho aqui, é difícil de mensurar. É claro que tu pode simplesmente fazer isso aqui. Tu pode fazer isso aqui. Beleza. Só que aqui tu já tem um outro canal. Ó. Aqui. Agora tu já tem outro canal. E aí tu vai fazer tanto rabisco aí que daqui a pouco polui mais do que se não tivesse nada. Se tivesse deixado clean. Certo? O que que a gente vai tentar procurar aqui? A divergência, aliás, o spreadzinho, tu vai tentar ficar nessa diferença entre as bandas. Tá? Ficar na diferença das bandas de Bollinger. Tá? Vamos lá. Vai tentar ficar na diferença entre as bandas. Ok. Então aqui, ó. Fechei, o candle fechou. Muito próximo da máxima. Entre o cor de rosa e o amarelo. Subindo. E eu vou tentar ficar aqui dentro desta zona. Certo? Podia comprar, se eu comprasse mal na máxima do candle. Vamos dar um zoom ali. Se eu comprasse mal na máxima do candle, passei um calor de 50 pontos. E, ó. Poderia sair na mínima desse candle aqui, ó. Dava 300 pontos. Ou, que é uma coisa extremamente aconselhável, que você espere fechar o candle dentro da zona cor de rosa. Então, por exemplo, você poderia muito bem, sei lá, vou fazer uma parcial com 150 pontos. Tenho três parciais, por exemplo. Eu uso três contratos. Ou uso 300 contratos. Eu saio com uma terça parte, com 150 pontos. Saí, minha parcial saiu aí. A próxima, eu vou sair na mínima do que no anterior. Então, tô subindo. Feliz da vida. Não sei se vai cair. Não sei se vai cair. Opa! Puf! Saí com 345 com a segunda parcela. Dos meus contratos. E a outra, eu vou deixar só sair quando o candle fechar dentro da parte rosa. E... Puf! Aqui, ó. 700 pontos. Certo? É lógico que, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um alvo pra atingir. Aqui a gente tem a milhar, ó. Que é o 103. Então, poderíamos ter saído no 103 redondo. Ou de novo. Ou de novo. Na mínima do que no anterior. Ele teria pego mais um quissuquinho. Certo? Então, ou aí, o teu gerenciamento. Mas isso ajuda a tomar uma decisão. E isso aqui te ajuda, deixa eu te mostrar aqui, ó. Quando não fazer. Ó. Vamos voltar aqui um negocinho. O gráfico... O preço tá funcionando, então o gráfico fica com preguiça de voltar aqui, ó. Um modo natural isso. Eu nem esperava que voltasse, mas às vezes ele funfa. Não tem problema. Vamos lá, queridos. Rapidão aqui. E aqui, Jacó? A mesma coisa. Quando tu fizeres a entrada, o melhor stop possível, o melhor stop possível é na central, aqui no meio, na média da banda. Certo? Na média da banda de borne. Então, se nós houvéssemos feito esta compra, o stop loss seria aqui. Jacó, mas fica longe. Então, não faz. Espera um movimento e eles acontecem. É só tu procurar no gráfico. Não adianta eu mostrar 200 mil casos aqui pra vocês que vai provar a mesma coisa. Então, você nos seus estudos veja que há diversos momentos em que o stop fica barato. Quer deixar atrás do último candle? Deixa. Só que tu vai, muito provavelmente, vai tomar um stop e vai ter que entrar de novo. O melhor stop possível é aquele que tu não toma, é claro, mas é na média da banda de 20. Certo? Nesse tipo de situação. E aí, tu vai subindo com ela, subindo com ela, e supondo que, se tu deixasse o stop full, não tivesse nem feito parcial, ou mesmo que tivesse naquele exemplo que a gente deu, aí, ó, deu 650 pontos. A mesma coisa aqui, ó, a banda abre aqui, ó, a banda abre aqui e abre lá. Tem que abrir pros dois lados, não é pra um só. Pra um só, tu não faz. Abre pros dois lados. Ah, mas aí eu perdi de ganhar 900 pontos. Mas esta é esta técnica aqui. Né? Nessa brincadeira jacominística aqui. Certo? Fechou o candle próximo da mínima. Se nós houvéssemos vendido esta mínima, o calor máximo de 58 pontos, passou um nheco-nheco federal, federal, e ele vem a fechar um candle dentro da zona cor-de-rosa aqui, ó, com 229 pontos, no total de 500 pontos possíveis. E? E? Se o stop full fosse, na média da banda, 260 pontos. Eu acho que ajuda bastante o teu operacional, dá pra abrir a mente, isso aqui faz com que tu evite ficar nessa loucuragem aqui, certo? Ah, Jacó, mas e aqui? Fez um pullback, eu posso entrar aqui? Agora que o gráfico tá pronto, a gente vai lá e ganha 200 e tantos pontos, né? Bom, pessoal, depois que já começa essa shadows aiada aqui, ó, eu sempre falo pra vocês, floresta de shadow, assassina de trader, né? Chegou a minha pequenininha. É, então, pessoal, segura o tchau que eu vou pegar a minha pequenininha aqui, que é a coisa mais, o meu tesouro maior do universo. lá vamos nós. Dá um oi pro povo aqui, Anitta. Oi, povo. Então, pessoal, o que eu tava dizendo pra vocês é o seguinte, analisem vocês, se aqui, neste momento, vamos puxar a setinha aqui, neste momento, ou neste momento, porque agora eu vi que deu um shadow aqui, mas lá na hora eu não sei, podia tá caindo. Olha se a banda lá em cima, ela continua arregaçando aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A banda já não tá mais subindo. Então, daqui pra lá, eu já não confio mais nas entradas de venda. O bacana é isto aqui, ó. A banda subindo. A banda subindo pra eu ter um pouco mais de probabilidade de acerto na operação. Certo? Então, isso facilitaria, por exemplo, evitaria tu entrar aqui, ó. Duas coisas. Essa banda aqui tá caindo, você não iria comprar. Outra coisa, ah, mas rompeu, agora vai abrir. Aí, começou a abrir ali, ó, abriu um pouquinho, mas aqui não arregaçou pra baixo. Então, isso vai evitar vocês tomarem um monte de stops, vai facilitar muitas operações de vocês e eu espero que consiga trazer muitas felicidades, muita alegria e botar um dinheirinho no bolso. Pessoal, um beijo no coração de todos os amiguinhos of the world. Continuem mandando as dúvidas vai ser um prazer criar novas metodologias, mostrar novas coisas pra que vocês possam ampliar os horizontes e que a gente consiga interagir mais. Tá? Um beijo no coração de todos os of the world.